Fala galera do YouTube, aqui do meu canal, eu sou o Jotaro e tô começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E é isso mesmo que você acabou de ler no título, galera Confirmado, Clube Selections dos melhores jogadores do Brasileirão É, os MVPs do Brasileirão, os melhores, os destaques do Brasileirão 2019 Estarão como Clube Selections a partir desse domingo, 23 horas É isso mesmo, mano, neste domingo, dia 22, às 23 horas, teremos esses Clube Selections Não é exatamente ao pé da letra, né? Porque, tipo assim, tem muitos jogadores lá da seleção do Brasileirão 2019 E tem muitos jogadores ali que foi a Konami que colocou Tem alguns, né? Tem alguns que a Konami colocou lá Jogou tipo, vai, toma, ela colocou no meio Então, quer saber quem serão os destaques do Brasileirão? E além disso, ainda teremos outros 5 Clube Selections É isso mesmo, já ficou curioso pra saber quem são E qual o nível máximo de todos eles E do destaque da semana Então já deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda Segue a gente nas redes sociais, ó Tá aparecendo aqui meu Instagram, arroba JL Esport Eu sempre tô postando coisa nova lá Segue a gente também na página do Facebook Primeiro link na descrição Sem mais enrolações agora Vamos ver como é que vem os destaques do Brasileirão 2019 E todos os Clube Selections E o nível máximo dos destaques no PED 2020 Mobile Vamos nessa! Bom galera, como todos vocês sabem Tá rolando os destaques da semana Aqui trouxe Cristiano Ronaldo De Bruyne Mohamed Salah Filipe Coutinho Couto A Pizzi Bergels Paredes Demiral Tomiasso E também o Frimpong É, de novo Frimpong E essa coisa rara aí de volta Se você não sabe, tá rolando agora De quinta-feira Hoje, dia 19 Até a próxima quarta-feira da semana que vem Tá? E vai tá rolando aí Esses destaques É, dia 25 Na quarta Aí, esses destaques estarão rolando Então, tá chegando aqui Beleza? Vai rolar também, galera O Clube Selection do Arsenal E do Chelsea Como eu falei pra vocês Eu já vou falar pra vocês Como é que vem cada um deles E também, galera Trouxe também Além desses A Konami vai colocar Inter de Milão E Napoli E aí é que veio a minha surpresa Quando eu desci mais Outro Clube Selection do Arsenal Como assim? A Konami tá louca de Ivone? Outro Clube Selection do Arsenal Só que ela aí colocou outros jogadores Então, galera Muita gente perguntando Sobre o Ozzy ser banido do PES O Ozzy foi banido do PES Na China, tá? Na versão chinesa Aqui no ocidental Aqui no sul-americano Aqui O Ozzy continua no game Beleza? E os jogadores também Do Manchester United Outro Clube Selection Só aí já seriam Seis Clube Selections E aí você desce mais um pouco A gente tem o quê? Pou! Maluco! Tanto sete Clube Selections Meu parceiro Esse final de ano Promete E esse Clube Selection aqui É especial Porque é os melhores jogadores Do Brasileirão Claro que não tá aqui Ao pé da letra Porque tá faltando Alguns caras aqui Tá? Tá faltando Mas tem aí O Everton Cebolinha Gabigol Derrascaeta Gomes O Dudu Bruno Henrique O Jorge dos Santos E também o Thiago Volpi Tá por ali A gente já vai olhar O overall máximo deles Daqui a pouco Primeiramente Vamos pra overall máximo Dos destaques Depois eu vou mostrar pra vocês Tá confirmadíssimo aqui Clube Selection Dos melhores Do Brasileirão A sair em 2019 Neste dia 22 No PES 2020 Mobile A partir das 23 horas E estaremos em live Ao vivo Esperando com vocês Todas as novidades Então vamos lá Vamos dar uma olhada Nos níveis máximos Dos destaques Primeiramente A gente tem o Cristiano Ronaldo Que todo mundo falando aí Será que esse Cristiano Ronaldo É melhor que o outro? Bom galera Esse Cristiano Ronaldo aqui É muito bom É melhor que o meu Que eu tenho Tá? É bem melhor que o meu Que eu tenho Esse daqui Ele também pega 101 de centro avante Assim como aquele da Euro Cara Ele fica muito apelão Dá uma sacada só Nesse Cristiano Ronaldo Talento ofensivo 99 98 Finalização Força no chute 99 96 de controle de bola Cabeçada 96 Impulsão 99 Cara Olha o físico Desse Cristiano Ronaldo 93 de velocidade 92 de aceleração Contato físico 94 Resistência 89 Mano Um dos melhores Cristiano Ronaldo Se não o melhor Eu acho o da Euro Ainda melhor que esse O da Euro Tá mais apelão Mas esse daqui Também tá muito top Pra não se estender muito Vamos pro próximo A gente tem aí O Kevin De Bruyne Que vai pegar 97 de overall Máximo E vai ficar com controle de bola Absurdo 96 de controle de bola Drive 92 Condução firme 95 Um passe rasteiro 99 Passe alto 97 Não tem muita velocidade O De Bruyne vai ser o cara do passe Pegando 97 de overall A gente vai ter também O Mohamed Salah Que também vai pegar 97 Vai ficar com controle de bola Absurdo Drive 96 Condução firme 95 Equilíbrio 95 Vai ter muita velocidade também 97 de velocidade 98 de aceleração Pessoal Pegando 97 no full Vamos ter também aí O Felipe Coutinho Que vai pegar 96 Também vai ficar com talento ofensivo Muito bom 90 Um controle de bola 99 Drive 97 98 de condição firme 98 de equilíbrio Passe rasteiro 94 91 de passe alto Chute colocado 91 Curva 94 Eu achei isso aí muito fraco Deveria ter pelo menos 94 De chute colocado Porque o bicho bateu uma bola Que entrou lá no ângulo 86 de velocidade 89 de aceleração Vamos ter também aí O Courto A Que vai pegar 95 de overall No full Ficando um dos melhores goleiros do game Apenas com firmeza do goleiro 96 Contato físico 95 Que vai ser Meio baixo aqui A firmeza do goleiro Mas o contato físico Tá ótimo Afastamento de bola 98 O resto tá 99 Para um goleiro Tá excelente Vai pegar também o Pise Que vai pegar 94 No full Esses jogadores aqui Eu sei que vocês não querem ver muito Então vou falar só O Beira ao máximo Aqui vem também o Bergus Que pega 93 Vai vir também O Paredes Que pega 95 No máximo O Demiral Que vai pegar 94 No máximo Ele fica um bom zagueiro O Demiral Ele tem um desarme 92 Um talento defensivo 94 Então tá ótimo Contato físico 94 Ele não é ruim Para quem tirou o Demiral Tomiasu Pega também 94 Outro zagueiro Que tem um talento defensivo 96 Agressividade 90 Contato físico 96 Para quem tava achando Que ele é ruim Ele não é ruim não Agora vem Fripong Esse aí é ruim Eu nem vou falar Pega 89 no full Beleza pessoal Então mano Vamos falar agora Do Clube Selection Dos próximos Clube Selection Vou falar primeiro Do Arsenal aqui E eu vou falar apenas O nível máximo O overall máximo Não vou falar Ficha técnica Para que a gente Não se estenda muito No vídeo O vídeo não fique muito longo Porque tem muito Clube Selection Para a gente ver A gente vai ter primeiro Aqui o Alvomian Galera que vai pegar 96 No full Vocês sabem que Alvomian É pura velocidade Pura apelação E ele vindo 96 Não vai ser diferente Vamos ter também O Alexander Lacazette Que vai pegar 95 De overall no full Vai se tornar um dos melhores Centroavantes A Lacazette Tem muito corpo E ele é muito bom Vai ter também o Lennon Um goleiro que vai ficar 93 O Lennon Eu vou mostrar para vocês Porque o Lennon Ele não vai ficar muito bom não Com afastamento de bola Mas o resto Talento de goleiro O resto tudo Vai ficar 99 Então ele não vai ficar tão ruim não Para quem tirar o Lennon Muita gente dizendo Que o Lennon é ruim Esse Lennon aqui Vai vir overpower A gente vai ter também O Davi Luiz Que vai pegar 94 no full O Davi Luiz Vou dar uma atenção Para vocês Para o cabeceado E o desarme do Davi Luiz Vai ser 95 Agressividade 94 Então vai vir um baita De um zagueiro A gente vai vir também Com o Héctor Bellerin Vocês sabem que é um baita De um lateral direito Provavelmente será um dos melhores Tem muita velocidade Bom controle de bola Mas o Bellerin Não tem muita agressividade Então como vocês sabem Ele é só mais velocidade mesmo Vai vir também O Dani Sébalos Que também vai pegar 95 de overall E como vocês veem ali O drible do Dani Sébalos Está incrível 96 de drible ali 96 96 de condição firme 98 de controle de bola Passa a rasteira 95 Vai vir um baita Do meio de ligação Tem também o Gendouzi Que vai vir ali no meio Também como meio de ligação Gendouzi Que na verdade Também pode ser usado Como volante E ele era volante No PES 2019 Vai vir agora Vai pegar 95 Gendouzi bem jovem E se você tiver aí No seu time É top demais Me tem o Gendouzi Vai vir também o Tirney Que vai pegar 95 de overall No full também Para vocês aí Para quem quiser Né pessoal Um lateral esquerdo Que está querendo aí O Tirney É uma boa Então agora Vamos para o clube Selection do Arsenal Começando com o Engolo Cantê Que vai ser o melhor Eu acho E o que eu vou mais buscar Porque eu estou precisando De outro cara Para fazer dupla Ali com o Fabinho Tá Porque eu não tenho Patrick Vieira E se você tiver O Vieira E pegar o Cantê Meu parceiro Não passa nem vento Meu Ali no meio Equilíbrio 99 Ele aqui eu vou falar Porque talento defensivo 99 Desarme 99 Agressividade 98 Resistência 99 Cara Velocidade 86 Aceleração 89 Esse aqui eu tinha que falar Porque se você pegar Esse Cantê Meu parceiro Se você colocar de volante Não passa nem que a vaca tuça Se passar a bola O cara fica Mano Esse aqui Vai valer muito a pena Vai ter também o Kepa Que vai pegar 93 de overall No full Vai vir também o Willian Que vai pegar 94 Vai vir também O Jorginho Que também vai pegar 94 No full Vai vir o Aspelicueta O Aspelicueta Um baita no lateral direito Ele ficou até na lista De melhores laterais direitos Do game Pega 94 no full Vai vir o Mesomalt Que vai pegar 96 Mesomalt Muito bom Muito bom Meio atacante mesmo Vai vir o Abraham Muito promissor 22 anos Pega 94 no full E vai vir também o Tumori Que vai pegar 91 O zagueiro Tumori Agora vamos dar uma olhada Como é que vem a Inter de Milão Ela vem aí com o Goldin Que vai pegar 95 Baita do zagueiro Mas já está bem coroa Mas 95 de overall Pega Fica bem apelão o Goldin Vai vir também com o Randanovic Que pega 92 Vai vir o Skriniar Aí um zagueiro Que vale a pena você obter O Skriniar 96 de overall no full Tem um baita de um corpo O Lukaku Que vai pegar 95 O Lukaku também vale Muita pena na Inter Pega 95 no full Lautaro Martínez Que vai pegar 96 Baita do centroavante também Vai vir o Brozovic Que vai pegar 93 Vai vir também aí O Sense Meia de ligação Que vai pegar 93 E vai vir também o Candreva Que vai pegar 91 Agora vamos dar uma olhada No Clube Selection do Napoli Que vai vir aí com o Insigne Que vai pegar 95 Mertens Que vai pegar 94 Vai vir também o Banolas Que vai pegar 94 Baita do zagueiro Vai vir o goleiro Merê Que é um baita de um goleiro Vai pegar 94 Vai vir o Zelinski Que pega 95 Muito bom o Zelinski Vai vir também o Fabian Ruiz Baita do meio da ligação Mas eu achei ele meio fraquinho Vai pegar 94 Vai vir também o Di Lourenço Que vai pegar 92 E vai vir também o Malkiewicz Que vai pegar 92 também Agora vamos dar uma olhada No Clube Selection do Manchester United Nossa mano Quanto Clube Selection Haja moeda Vai vir aí com o David De Gea Que vai pegar 94 Do Manchester United Vai vir De Gea 94 Vai vir também com o Lindelof 94 Vai vir o Rashford 95 Vai vir o McTominay 93 Vai vir o Fred Pegando 92 no full Isso aí são os overais no full Que eu estou falando Vai vir também o Ashley Young Pegando 90 Vai vir também o Ampsaka Que é um baita do lateral direito Vai pegar 94 Tem muita velocidade E vai vir também o James Pegando 90 Uma boa meia de ligação Esquerda E é bem novinho E agora galera Finalmente vamos analisar Os destaques dos melhores Do Brasileirão Finalmente a Konami Deu um valor para o nosso futebol E colocou todo mundo black Como vocês estão vendo aqui O nível inicial do menor É o 88 Que é o Thiago Volpi Então nenhum deles Vai ser bola ouro Todos black Cara 100% Começando aqui com o Everton Cebolinha Que vai pegar Incríveis 98 No máximo Olha essa ficha Talento ofensivo 94 Finalização 90 95 Controle de bola Drib 99 95 Condição firme Olha a velocidade 97 Velocidade 99 De aceleração Pense No Everton Cebolinha Escroto No ataque Meu parceiro Vai ser muito difícil Para esse Everton Cebolinha 98 No full Vai vir também O Gabriel Barbosa Finalização 96 Talento ofensivo 91 Controle de bola 96 Dribble 93 Ele vai pegar 96 No overall máximo Baita do centroavante Gabigol O físico Com velocidade 91 Aceleração 91 Vai ser um baita Do centroavante Para vocês também Vai vir também O De Arrascaeta Olha só a ficha do Arrascaeta Talento ofensivo 92 Vai ter Não tem uma boa finalização Mas finaliza bem também 91 na força do chute 97 de condição firme Equilíbrio 94 Controle de bola 92 Dribble 93 Pessoal Passe 90 Praticamente Passe rasteiro Na 89 Passe por alto 93 89 velocidade 93 Aceleração Resistência 88 Também vai resistir O jogo todo Arrascaeta Bom demais O Gomes Que vai vir aí O zagueiro do Palmeiras Pegando 95 de overall Vai vir com uma defesa incrível 97 de agressividade Desarmo 93 97 de impulsão 98 de talento defensivo Contato físico 97 Caramba É um mini colibali Não é um colibali De outro país Então mano Muito top também Pegando 95 O Gomes Vai vir também O Dudu Que vai pegar 95 Também aí No overall O máximo 95 de drible 96 de condição firme Talento ofensivo 90 Velocidade 94 Aceleração 98 Dudu Vai vir também O Bruno Henrique Baita do Bruno Henrique Nossa Baita do ponto esquerdo O Bruno Henrique Talento ofensivo 92 Finalização 92 Dribble 92 Cabeçado 85 Impulsão 93 Velocidade 99 Aceleração 93 Corre mais Que notícia ruim O Bruno Henrique Bom demais Vai vir também aí O Jorge Lateral esquerdo Do Santos Que vai pegar 96 No overall O máximo Tem um bom controle De bola O Jorge Bom drible Um passe alto 96 Passe rasteiro 86 Tem um desarme 86 Não é muito bom Ali não Na hora do talento Defensivo Mas velocidade 96 91 De aceleração Tem uma resistência 92 É bom pra fazer Cobertura O Jorge Muito bom Lateral esquerdo O cara não tem Um passe ruim Rasteiro Mas o passe alto Dele é impressionante Então pra dar cruzamento É com o Jorge Mesmo pessoal E por último Aqui Thiago Volpe Vai pegar 91 No overall O máximo Vai vir um baita No goleiro também Só um afastamento De bola Do goleiro Vai estar horrível Contato físico 94 Talento de goleiro 99 Reflexo 99 Alcanço de goleiro 99 Firmeza do goleiro 91 Então cara Cagaram no Thiago Volpe Apenas no Thiago Volpe Que não vai vir tão bom Não Então pessoal Este foi o nosso vídeo Destaques do Brasileirão Confirmados Em todos os outros Clubes Selections Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Tá aparecendo o logo Do canal aqui em cima Tamo junto Eu vou ficando por aqui Vamos jogar pés Eu fui Até a próxima Valeu demais